Nasci das margens do rio Quilombo, junto à estrada de ferro Por entre as terras de Machadinho, os homens bravos prosperam O imperador proclamou, uma estação coroou A luz de Inácio, o rei Apaxeco, o novo arco formou Já habitavam por estas paragens, muitos dos confederados Que nos trouxeram glória, melancia, o algodão e o arado E o progresso chegou, qual despertar o amanhã E os teares tecidos desciam, a princesa tecelã Vida, lida, alguma vila cresceu Vida, lida, uma cidade apareceu Vida, lida, o prazer da vida ainda é Apreciar um pôr de sol, um novo amanhecer A gente é que faz o nosso tempo Faz os sonhos se realizar Ele fica bem guardado e na lembrança O que a gente quer é acreditar Diego, nosso amigo, grande força e esperança Sempre juntos numa eterna aliança Diego, eu lhe digo, meu amigo Tô feliz, eu tô contigo Onde tem problema, ele encontra a solução Seja na saúde, transporte, educação Mais segurança e moradia pra população E transparência na administração A americana tem pressa, já cansou de esperar Chega de promessa, vote 15 pra mudar Tem tanto pra fazer e pra fazer bem feito Eu voto no 15, o mar na já perfeito Onde tem problema, ele encontra a solução Seja na saúde, transporte, educação Mais segurança e moradia pra população E transparência na administração A americana tem pressa, já cansou de esperar Chega de promessa, vote 15 pra mudar Tem tanto pra fazer e pra fazer bem feito Eu voto no 15, o mar na já perfeito A americana não vai parar E quem está não vai desistir Foi pouco tempo pra trabalhar Eu só confio em o mar na já Trabalho sério e com dedicação Posso confiar, não tem corrupção Meu voto é 15, não vou mudar Minha esperança é o mar na já Fica o mar na já, fica o mar na já Fica o mar na já, pode sonhar Que a vida vai melhorar O mar prefeito é 15 pra confirmar Fica o mar na já, fica o mar na já Tenho experiência Pra uma grande história a gente escrever Eu quero, quero Chico Confiança nele a gente tem Sempre em frente Experiência ele tem também Tá na hora, tem o fé, vai melhorar Quero Chico Quero Chico Quarenta e três Eu vou votar Quero Chico Confiança nele a gente tem Sempre em frente Experiência ele tem também Tá na hora, tem o fé, vai melhorar Eu quero Chico Quarenta e três Eu vou votar